Com a experiência da população, eu vivo aqui há 25 anos e eu vi o ritmo de degradação antes e depois da tragagem do canal Subceptivas, antes e depois de jogarem aquela lama ali dentro da Bahia, como é que esse ritmo foi acelerado? Eu sei que existe um assoreamento natural, mas esse assoreamento foi acelerado com a ação do homem, pensando só no que seria mais naquela audiência pública de 1997, em que a FEMA compareceu, os representantes das companhias DOCA do Rio de Janeiro compareceram e que foi feito no dia 22 de dezembro, no final faltando acho que 3 dias para o Natal, às 18 horas, o ano estava aí, fizeram tudo para que a nossa comunidade não tivesse condição de estar presente, foi decidido que o, como é que se diz, entre os prós e os contras seriam menos danosos, o custo seria menos, eu não estou, porque a expressão me falha agora, mas acharam que seria melhor acontecer o que está acontecendo aqui dentro da Bahia do Subceptiva do que gastar um dinheiro a mais para dar outro destino a esse produto, que seria, jogar, sei lá, o que não é ainda ambientalmente saudável, mas jogar lá em alto mar, mas seria menos danoso para a nossa Bahia Subceptiva, porque aqui é um versário de peixe, entendeu? Sem dizer que a nossa Bahia, todos esses, essa região aqui é uma, antigamente era um fogo gastronômico, viver do turismo e da pesca, acabou tudo, entendeu? Agora, não admito, não admito dizer que a nossa comunidade é omissa, não é, ela só não é convidada a fazer o que está fazendo agora, só agora que começou isso, mas se desde aquela época, dentro da gravagem, viesse aqui, perguntar, ver se a gente era a favor, se era contra, a gente ia estar presente, tá? É só isso que eu queria falar, tá? Carreiro, só vendo ali, falou também, eu não tenho certeza, só ouvi dizer que foi através de uma ação cível pública, por isso que foi feito o serviço, eu estou certo? A S90 é uma máquina geratória que faz com que a vala seja dragada. Então, essa conquista é não só do povo da região da Zona Oeste, como também do bairro receptivo, bairro histórico, que agora está sendo respeitado pelas autoridades, mas, graças ao movimento do segundo abraço da Bahia Subceptiva. Sem esse movimento, as autoridades não iam acordar da realidade dos fatos que acontecem aqui nesse balneário globo, principalmente na vala da guarda. Essa aí é chamada da vala da guarda. Então, espero que a cela continue fazendo essa dragaja, porque não basta fazer dragaja, tem que canalizar também, porque só canalizando e conservando que nós teremos os canais livres e para que as suas águas possam descer livremente para o mar. da guarda. Então, mais do que nunca, a comissão do abraço está de parabéns por essa conquista, correto? A realidade está sendo real e não irreal. Muitos não acreditaram no movimento do abraço, hoje é uma realidade, tanto é que as autoridades já estão colocando as máquinas para fazer o benefício para essa população tão carente aqui do balneário globo da bala da guarda. Espero, então, que as autoridades terminem esse trabalho aqui e recomecem o trabalho da revitalização da Praia Disseptiva, que é tão importante para o povo. Não só para o povo, para o comércio, para todos que ali residem e habitam aquela orla marítima tão bonita do Praia Disseptiva. A prova está aqui, CERLA, Fundação Superintendente Estadual de Rios e Lagoas, cujo diretor é o nosso Dr. Ícaro Moreno. Ele é uma das figuras principais da Rio CERLA. Ele tem dado o melhor esforço em feito o projeto, não só da dragagem, mas também o projeto da revitalização da Praia Disseptiva. Muito obrigado, Dr. Ícaro, por esse trabalho tão imenso. E ele está fazendo de coração, porque aqui o pai dele morou nesse bairro histórico, quando ele era garotão. Muito obrigado, Dr. Ícaro, pelo seu trabalho. Continue desenvolvendo, porque só assim o bairro Disseptiva e a Zona Oeste vai ser mais respeitada ainda pelas autoridades e, logicamente, pelo movimento do segundo abraço do Bairro Disseptiva, que tem vários componentes. São 16 a 17 componentes. A gente tem canoa lá. A canoa tem a perto do mar. Olha lá? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui fizeram uma... Fizeram uma contenção aqui, né? Fala. Eles comentaram fazer a dragagem aqui, mas de uma maneira como eles fizeram tirando esse material que está por cima. Não sei se... Não viu o projeto ainda para ver se eles vão fazer o profundamento de um metro, meio metro, né? E tirar essa lama para que o canal pudesse ficar mais rico. Mas já é um bom início, né? Eu peguei e fiz o seguinte... Tirei uma chefe, peguei... Toma essa chefe para você. Toma essa chefe para você. Mas é isso que eu faço, perfeito? Você sabe, na reunião, o que eu faço? Vamos fazer a petição, todo mundo assinando, e para que amanhã ou depois não pareça o padrinho dessa obra aí, da VH, da revitalização da obra marítima. É a comissão que começou, desde o primeiro aberto para começar. Não é nada que a gente... Não é vaidade. Eu acho que é onde respeito o cara vir e querer entrar naquilo que você está fazendo naquela área. Ah, é. É verdade. Eles querem aproveitar, né? Seu padrinho, seu... Fazer uma palestra aqui com o pessoal. Aí ontem já peguei a opção de papelzinho assim... E dei a data e estou escrevendo. Estão 17h às 10h. Se vier por aí, quiser aparecer aí... Vai ser onde? Vamos fazer aqui dentro mesmo. Onde ela chegar, a gente faz... Entenderia? Vai cair na... Quer dizer... Seminar. Tão de cada lado. Tão de cada lado. Polluste com pesquisas, vai sem parar... Vai ser feira, sotaque, faz sempre o tempo... Onde ele me deu? Tão de cada lado. Fácil. Tão de cada lado. 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 Vamos lá. 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 de uma intervenção para o governo isso é que eu acho em que é preciso se organizar de qualquer forma de organizar uma coisa